Então hoje nós vamos fazer uma esfirra Essa massa, vocês anotam ela que dá pra fazer esfirra Dá pra fazer a pizza enrolada e a pizza aberta Então nós vamos começar a fazer a massa A massa é simples Nós vamos pegar um copo de água morna, que aqui já está morninho Vamos acrescentar nele 50 gramas de fermento para pão Esse que eu uso em padaria 50 gramas aqui Um pedacinho aqui Vamos demanchar ele aqui Demanchar ele aqui na água morna Demanchamos o fermento Vamos acrescentar aqui Uma colherzinha de sal E duas colheres de açúcar Agora aqui vai entrar um copo de óleo Copo tipo americano de óleo E um copo de leite Faz um caldo aqui Um caldo de leite Entra um ovo também Aqui está pronto Aqui está pronto o líquido da massa Agora vou pegar essa bacia Vamos virar aqui dentro Vamos acrescentar Um quilo de farinha de trigo E mão na massa Agora sova bem ela aqui Fez uma bola Soltou Da mão Soltou da bacia Coloque na mesa Dá mais uma esticadinha assim Como é que eu vou fazer A pizza esfirra E a pizza aberta Eu vou dividir em três Ela aqui Dividir em três pedaços Faço uma pelotinha Vou colocar ela aqui Para ela crescer um pouco Para ela subir bem Enquanto isso Ela sobe ali Eu vou preparar O recheio de esfirra O recheio de esfirra É um Um quilo de carne moída Tá bom